Vamos interromper a reportagem da Carolina Becker para acompanhar a entrevista coletiva concedida pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Bem, eu queria agradecer a vocês pela presença, quero agradecer aqui em nome do Barata e do Tomasquim, a todos os companheiros do setor elétrico que permitiram nós apresentarmos esse programa no dia de hoje. Como vocês viram, esse é um programa que traz previsibilidade para o setor, essa previsibilidade é importantíssima para que os investidores do setor privado possam se programar para a participação dos nossos eventos, já que os nossos investimentos são basicamente do setor privado em parceria com algumas empresas do setor público-privado e com programas de financiamento que envolvem o BNDES e, obviamente, debêntures de infraestrutura. Quero destacar também a importância que tem no momento todo o esforço que buscamos desde o início de janeiro de recomposição dos nossos reservatórios, a entrada de nova energia, porque este ano nós já ingressamos com mais de 3 mil megawatts novos no setor, o que possibilitou, inclusive, juntamente com as questões conjunturais da macroeconomia, o desligamento de 2 mil megawatts médios de térmicas, que tinham um custo de geração elevado, acima de R$ 600,00 o CVU, e que abre a oportunidade para que a ANEL possa, em audiência pública, a partir desta semana, abrir a discussão sobre um novo valor para a tarifa vermelha, para a bandeira vermelha. Todos os estudos sinalizam de que esta audiência pública, como disse a presidente Dilma, apontem para um viés de baixa entre 15% e 20% já na bandeira vermelha. Acho que essa é uma informação importante para a população, porque mostra um novo ciclo de tendências na tarifa e nas bandeiras do setor elétrico, que, obviamente, precisam continuar avançando, os desafios continuam postos para todos nós, e que isto também trará um grande resultado. E, por fim, para que vocês possam me perguntar, acho que o entendimento com o Senado da República e com o Congresso Nacional, de uma agenda que melhore o ambiente de investimento, perpassa por uma emenda à Constituição que estabeleça um fast-track para os licenciamentos das obras estruturantes. Portanto, nós esperamos, nesse segundo semestre, poder ter um novo marco constitucional para que nós possamos acelerar os nossos licenciamentos, não só ambientais, mas também com relação à FUNAI e com relação ao IFAM. Dito isso, nós nos colocamos aqui à disposição dos senhores para qualquer pergunta. Bom dia, ministro. Eu sou a Manaíra, do Canal Rural. Queria questionar se esses investimentos têm algum foco específico na área rural. A gente sabe que os produtores irrigantes gastam muita energia. A gente esteve em Cristalina ontem, onde foi constatado pelo Sindicato Rural da região que a conta de energia lá para os produtores irrigantes subiu 99% de 2014 para 2015 e alguns produtores já estão deixando de produzir algumas culturas, o que, segundo eles, deve implicar aí num aumento do apreço da cesta básica. Então, eu queria saber o que está sendo feito especificamente nesse sentido e que o senhor especificasse também sobre essa redução de 15% a 20% na bandeira vermelha, a partir de quando isso vai poder ser constatado na conta de energia dos usuários. Bem, vamos começar, então, de trás para frente. Essa audiência pública acontecerá a partir dessa semana. A Nel, ainda hoje pela manhã, teve uma reunião nesse sentido. Nós temos a expectativa de que a bandeira vermelha adote um novo valor a partir de setembro e impactando, portanto, as contas de setembro em diante. Com relação à questão do custo de energia, é uma questão conjuntural em função da crise no ritmo hidrológico no país, faltou chuva e isso, obviamente, obrigou despachos de térmicas e, inclusive, despachos de térmicas fora da ordem do mérito, o que impactou, sob maneira, os custos de geração de energia e isso alcançou também o setor da agricultura. Como nós dissemos ainda há pouco, no início da nossa fala, creio que nós estamos agora iniciando um ciclo com viés de baixa na tarifa do setor elétrico e isso vai alcançar, obviamente, também os produtores rurais. Bem como os investimentos que estão sendo executados da ordem de 114 bilhões e que estão trazendo cada vez mais energia com um custo competitivo a nível de padrão internacional fará com que o conjunto da economia brasileira, não só a agricultura, mas o conjunto do setor econômico brasileiro tenha no insumo elétrico um componente mais competitivo e com um custo bem menor do que nós chegamos em função de uma série de fatores conjunturais no ciclo dos últimos três anos. Boa tarde, ministro. Boa tarde, doutor Maskin. Doutor Barato também. Eu queria saber o seguinte, dá para a gente fazer uma previsão de redução já na tarifa? Por que não passar, então, para a bandeira amarela? E outra coisa que eu queria saber também, doutor Tomaskin, que todos esses empreendimentos aqui já estavam previstos no plano decenal, mas a diferença é que agora existe uma estimativa de investimento, é isso? Estavam previstos, o Tomaskin pode falar, o plano decenal é exatamente para isso, para dar previsibilidade aos investimentos. Estranho seria se os investimentos que aí estão não estivessem de acordo com o plano decenal, aí seria muito estranho. E o nosso projeto é que o nosso plano seja cada vez mais de longo prazo, para que o Brasil possa ter previsibilidade num setor que é intenso de capital e que precisa de marcos regulatórios com antecedência muito grande. Boa parte dos atrasos que nós tivemos de obras foi exatamente porque o nosso marco regulatório não previa o incremento de investimentos que aconteceram no setor elétrico. Isso teve um problema de gargalo, seja no licenciamento ambiental, seja nas questões fundiárias, seja nas questões com estados, municípios. Uma série de problemas que foram se acumulando em função do grande esforço de investimento no setor. Agora, a outra pergunta, não dá para baixar para a bandeira amarela porque nós estamos em pleno período seco, nós estamos num momento de período seco, em que pese todo o esforço de recuperação dos nossos reservatórios, nós não temos ainda a segurança versus o PLD versus o que nós temos de espaço de térmica para assegurar de que vamos fazer imediatamente uma transição para a bandeira amarela. Isso não significa dizer, e o regime de bandeiras foi instituído exatamente por isso, de que quando vamos fazer uma nova análise que é no início do período úmido, portanto, no final de outubro, começo de novembro, de que nós não possamos tomar uma nova decisão de que façamos a migração para a bandeira amarela. Neste momento, o que nós acreditamos ser absolutamente correto e conservador, mas, ao mesmo tempo, seguro e correto com o consumidor, é de que, ao desligarmos 2.000 megawatts médio de térmicas cujo CVU era superior a R$ 600,00, de que esse consumidor não precisa carregar dentro da bandeira vermelha os custos que estava carregando quando os despachos desses 2.000 megawatts impactavam em quase mais R$ 6 bilhões o custo de geração térmica. Portanto, a ANEL vai abrir audiências públicas para nós podermos testarmos isso. E, como disse a presidenta, nós temos uma expectativa de redução na tarifa vermelha, da bandeira vermelha, da ordem de 15% a 20%. Para o consumidor, o que pode acontecer é o seguinte. Vou dar só um exemplo. Hoje, ela é 5,5%. Ela pode reduzir para 5%, ela pode reduzir para 4,5%, na nossa expectativa. Pode ser até que seja 4,5%. Agora, esse é o primeiro passo de um ciclo de redução de tarifa que nós estamos convencidos de que o setor começa a entrar a partir de agora. Ministro Eduardo Rodrigues. Só uma complementação. Eu acho que, como o ministro falou bem, é claro que no governo tem que estar tudo concatenado. Seria estranho ter um plano nacional que diz uma coisa e um plano de investimento que dissesse outra. Agora, só para dizer que tem novidades aqui também que não está no 23 e que está no 24, que não foi anunciado. Por exemplo, na transmissão, tem dois bipolos enormes, de 2.500 quilômetros cada um, que não estão no plano que hoje está aí. Então, se for olhar aqui na transmissão, tem muita novidade. Quer dizer, não é um repeteco que já estava lá. Tem muito investimento que ainda não tinha sido anunciado no plano decenal, que sairá no 2024 e que estão incluído aqui. Então, é claro, está tudo concatenado com o plano de... os planos decenais, tanto o 23 como o 24 que vai ser lançado, mas, vamos dizer, tem coisas novas aqui dentro, portanto, tem novidades. Ministro Eduardo Rodrigues, da Agência Estado Estadão. Eu queria saber se o plano também pode incluir antecipação de leilões, que muitos empreendedores acham apertado o prazo de cinco anos, que às vezes é quatro anos e pouco. Se pode haver um leilão a menos seis, a menos sete, para ter o prazo para a construção dessas obras. No momento que nós temos de avaliação é que nós queremos que o A menos cinco seja efetivamente A menos cinco. Ou seja, nós vamos fazê-lo em janeiro para que ele possa ter exatamente o período de cinco anos para execução. Veja, a questão de sete anos ou de oito anos ou de mais anos, eu creio que é uma constatação um pouco em função dessas questões, desses atrasos que aconteceram em função de uma série de questões. licenciamentos, nem sempre só na questão ambiental, nós tivemos também questões com IFAM e com FUNAI, com questões fundiárias, questões municipais e estaduais que impactaram esses atrasos e até mesmo problemas com áreas preservadas que nós tivemos que fazer mudanças. isso tudo criou um volume de atrasos. Nós acreditamos que a melhoria do planejamento que nós estamos buscando a cada momento dentro do setor e, ao mesmo tempo, uma melhoria do ambiente regulador para a execução dessas obras fará com que nós tenhamos no horizonte dos próximos três anos um novo prazo médio de execução. Portanto, são duas ações que estão acontecendo concomitantemente no setor. Uma, fazer com que o A-5 seja efetivamente A-5, que o A-3 seja efetivamente A-3 e que, ao mesmo tempo, nós tenhamos um ambiente de negócio com uma regulação mais favorável e esse fast track vem nessa direção. Eu acho que essa é uma grande notícia para o investidor e para a economia brasileira. Nós estamos construindo um novo ambiente e um novo marco regulatório com relação a essas questões. De memória da Folha de São Paulo, em fevereiro houve um aumento do valor da bandeira vermelha e agora ele está sendo reduzido. A pergunta é se vocês não estão criando uma bandeira vermelha dentro da bandeira vermelha e isso não pode causar insegurança tanto para os consumidores como para os investidores, já que eles não sabem efetivamente quanto que vão pagar de bandeira vermelha, já que ela está mudando toda hora. Ao contrário, o espírito da bandeira é exatamente dar ao consumidor uma coisa que o ciclo de reajustes tarifários não o permite. Quando a gente faz o ciclo de reajustes tarifário, ele é anual. Portanto, se nós não tivéssemos criado as bandeiras, nós teríamos dado ao consumidor a obrigatoriedade de carregar o custo de geração térmica despechada fora da ordem do mérito no período crítico dos nossos reservatórios, etc., até o ano que vem. A bandeira cria exatamente essa flexibilidade. Quando nós aprovamos a bandeira, nós dissemos à população, dissemos aos consumidores, dissemos ao setor que a razão pela qual nós estávamos criando a bandeira é para que nós pudéssemos ter a flexibilidade de não carregarmos um ônus para o consumidor no ciclo, que é o ciclo dos reajustes tarifários. Portanto, a presibilidade existe, a audiência pública é para dar absoluta transparência nesses números e nesses cálculos, e o consumidor saberá, porque desde sábado ele já sabe, ele já está informado, de que há uma redução no custo de geração térmica no país até o final do ano da ordem de 5,5 bilhões de reais. Portanto, o ajuste no valor da tarifa da bandeira vermelha é para que o consumidor não pague por algo que não está acontecendo. Não é justo que o consumidor continue sendo onerado por um custo de geração que não está acontecendo. A flexibilidade da bandeira traz exatamente isso. Alô, bom dia. Daniel, do Jornal Valor Econômico. Um dado que me chamou bastante atenção no anúncio do plano é que de toda a expansão do parque de geração, menos da metade, se não me engano, 11 mil megawatts provém de novas hidrelétricas puras. Eu só vi, basicamente, de empreendimentos grandes na região amazônica, Tapajós e Jatobá. Não me lembro também, doutor Tomás, quem pode me corrigir, se no último plano decenal havia alguma outra previsão de novas usinas amazônicas. Isso significa que o ciclo de novos grandes empreendimentos, mega empreendimentos na região acabou? Essas são as últimas duas? Não, não creio. O que nós estamos anunciando aqui é o que vai acontecer efetivamente de leilões e de contratos até 18. O que este plano que foi apresentado hoje mostra é a previsibilidade do que nós vamos leiloar e contratar até 18. É óbvio que a duração desses investimentos ultrapassa 18, porque uma hidrelétrica, como Tapajós, por exemplo, ela não será concluída em menos de cinco, seis anos. Portanto, ela ultrapassará 18. Outros potenciais hidrelétricos continuam sendo estudados, estão na nossa programação, mas não estão nesse cronograma de 15 a 18. Oi, Danilo Fariello do Globo. Eu queria saber exatamente o que é esse fast track, o que pode, que medidas práticas podem acelerar esse licenciamento. E, no caso de Tapajós, nós acompanhamos também toda essa discussão do licenciamento que foi e voltou. Uma das críticas que se fazia era justamente que o licenciamento de São Luís do Tapajós não considerava Jatobá. E, por exemplo, ele não previa a hidrovia que poderá ser possível com as duas, ou será mais eficiente com as duas hidrelétricas. Queria saber o que, de novo, como que vai ser feito esse licenciamento nessa linha desse fast track. Bem, voltando à questão de Tapajós, o projeto agora inclui as eclusas, que, portanto, está sendo analisado pelo Ministério do Meio Ambiente, e que está dentro do cronograma que nós buscamos desde janeiro de 2015. E, com o Ministério do Meio Ambiente, a questão do licenciamento está dentro do cronograma. Ainda estamos avançando e com boas perspectivas com a FUNAI e com o IFAM para que nós possamos obter as licenças prévias para a execução do leilão ainda este ano. É óbvio que é uma tarefa bastante apertada, mas o cronograma está sendo buscado com esse objetivo. O fast track, veja, as obras estruturantes, quando nós estamos falando de uma linha de transmissão, por exemplo, que envolve 3 mil quilômetros de extensão, nós estamos passando por vários estados, por vários municípios, por várias questões fundiárias e por várias questões de licenciamento que varia dependendo do tamanho desta obra e que estados ela passa, etc., até pelo licenciamento. O que essa emenda constitucional tratará são de algumas questões. Primeiro, as obras estruturantes definidas por decreto presidencial e obras estratégicas definidas por decreto presidencial passarão a ter, obviamente, uma competência da União para o seu licenciamento. Segundo, estabelecerá prazos, prazos constitucionais para que não tenhamos mais atrasos na liberação, seja do licenciamento ambiental, seja das anuências da FUNAI e do IFAM. Nós já fizemos um esboço pela regulamentação do PLC 140. Agora, nós queremos, portanto, ter uma unidade de competência na União para que nós possamos ter esses prazos fluindo com maior velocidade e com menores interfaces em cada uma das unidades da federação, porque isto tem causado grandes dificuldades. No Nordeste mesmo, nós estamos alcançando agora licenciamentos ambientais com dois, três anos de atraso por questões fundiárias, por exemplo. E isso tem um impacto em obras estruturantes importantes e que nós estamos vencendo com essa nova emenda constitucional que deverá ser apresentada nos próximos dias. Pessoal, agradeço a todos. Obrigado. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva concedida pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. O governo federal anunciou hoje o programa de investimento em energia elétrica. Serão R$ 186 bilhões em investimentos em geração e transmissão elétrica entre agosto de 2015 e dezembro de 2018. Nesse período, serão contratados por meio de leilões R$ 116 bilhões em obras de geração e R$ 70 bilhões em linhas de transmissão para fornecer mais energia aos brasileiros a preços competitivos com o mercado internacional e também para garantir ao país energia necessária ao crescimento econômico. E a nossa cobertura sobre o programa de investimento em energia elétrica fica por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau.